Tua Glória Tua Glória Tua oração já foi ouvida pelo próprio Deus Creia e não Deus tá agindo na congregação Tá liberando uma renovação De cura e libertação da tua vida Então receba aí Então receba aí Um novo tempo, uma nova história Deus já escreveu pra ti Muitas bênçãos e vitórias O Senhor está por vir Vai descendo diante dele Que ele chegará a ti E trazendo a resposta Que você precisa ouvir Um novo tempo e uma nova história Deus tem pra tua vida, meu irmão Só basta você crer e receba Então comece a crer, meu irmão Deus tá agindo na congregação Tá liberando uma renovação Tua oração já foi ouvida pelo próprio Deus Creia, irmão Deus tá agindo na congregação Tá liberando uma renovação De cura e libertação De cura e libertação da tua vida Então Creia, irmão Deus tá agindo na congregação Tá liberando uma renovação Tua oração já foi ouvida pelo próprio Deus Creia, irmão Deus tá agindo na congregação Tá liberando uma renovação De cura e libertação De cura e libertação da tua vida Então Receba aí